E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que destina a estados e municípios 3 bilhões de reais para o setor cultural e também prevê o pagamento de auxílio para artistas informais. Vamos ao Rio de Janeiro, então, ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. É isso mesmo. A lei que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc prevê que artistas informais poderão receber do governo 600 reais por mês durante três meses. O nome é uma homenagem ao compositor que morreu em maio de Covid-19. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta madrugada. Além de trabalhadores da cultura e artistas, outros profissionais, como contadores de história, produtores, técnicos e professores de escola de arte e capoeira, também vão receber o auxílio. E o governo federal vai distribuir 3 bilhões de reais para estados e municípios, como você falou. 20% desse valor será destinado a editais, chamadas públicas e prêmios que incentivem atividades artísticas e culturais. A lei prevê também que instituições financeiras federais podem disponibilizar linhas de crédito para trabalhadores do setor cultural e para micro e pequenas empresas da área. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Cláudia, pelas informações.